Quero compartilhar com você nessa manhã, Lucas capítulo 10, de 38 a 42, nós temos nesse mês de janeiro meditado sobre o Evangelho e família, os encontros de Jesus em família, os momentos que Jesus teve com família e o que isso aconteceu, quais são os desdobramentos de quando Jesus se encontra na família e tem encontros com família. E esse texto é um texto de família, um texto que fala sobre a família, Lucas capítulo 10, de 38 a 42. Nessa manhã a gente vai conversar um pouco sobre a decisão que a gente precisa tomar com relação àquilo que está exposto na palavra de Deus. E à noite, se Deus assim permitir, nós vamos conversar sobre os benefícios dessa decisão que vamos tomar agora pela manhã. Então você que vai tomar a decisão pela manhã, eu convido você já estar hoje à noite para ver quais são os benefícios quando a gente toma a decisão que vamos tomar agora pela manhã. Todo mundo entendeu? Entendemos, né? Vamos tomar a decisão agora pela manhã e à noite nós vamos ver os benefícios da decisão que tomamos pela manhã. Amém? Amém! Maravilha! Lucas capítulo 10, de 38 a 42, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa manhã. Nós vivemos numa sociedade extremamente acelerada. Nós vivemos um tempo em que o próprio tempo nos falta. Nós vivemos num momento em que a gente começa a perceber que talvez 24 horas não seja suficiente para o tanto de coisas que precisamos fazer. A gente vive num processo acelerado tão grande que a gente vai queimando etapas para que a gente não perca nada. A gente, antigamente, a gente tinha que ir no local onde a gente pudesse trocar o pneu do nosso carro, depois ir no outro local para pagar as contas, depois ir no outro local se a gente quisesse almoçar, depois ir no outro local se a gente quisesse comprar alguma medicação. Hoje você tem tudo dentro de um shopping, para você ganhar tempo. Então, enquanto você deixa o seu carro lá trocando os pneus, você vai no mercado fazer as suas compras. Enquanto isso, alguém já vai e compra o que precisa comprar de medicamento, você tem que comprar roupa e você precisa ganhar tempo. Nós estamos tão acelerados, tão acelerados que a gente envia o WhatsApp e se a pessoa não responde naquele momento, você liga para a pessoa. Eu te enviei um WhatsApp. Não é assim? Ou só eu que recebo isso? Não, não é? É acelerado para todos nós, não é? Você sabe que o WhatsApp é mensagem instantânea. Ele já foi feito. Eu estava vendo, a gente está vendo uma série, qual é a série do filme? Era um filme que os meninos estavam, é uma série, que os meninos estavam procurando o irmão biológico, não é? O irmão biológico. Isso é uma série. O irmão biológico. Aí, a filha achou um rolo de fita, de foto. Sabe, o pessoal mais novo não sabe o que é isso, não é? O pessoal mais novo é o que eu vou explicar. A gente tinha um negócio chamado máquina fotográfica. Existia, muito tempo atrás. O pessoal mais novo não sabe o que é isso. A gente botava assim numa máquina, botava um filme e tirava a foto. E não via a foto. Não via. Para ver, tinha que revelar. Era assim que a gente fazia? Revelar. Aí, no filme está lá, faz essa cara assim, não, não, você é dessa época. Ah, tá. O cara não está entendendo. Aí, no filme lá, a menina vai revelar. Aí, o cara da loja fala assim, você quer a revelação super rápida? Aí, a menina, quero. Aí, ela apontou assim para um cartaz, revelação super rápida, uma hora. Aí, o menino estava junto e falou assim, super rápida? Uma hora? Super rápida? Porque a gente vive num tempo instantâneo. A gente vive num tempo em que a gente não pode perder tempo. Perguntaram uma vez para o sábio, acho que eu já disse isso aqui, né? Perguntaram para o sábio, como é viver com sabedoria? E ele disse, comer, conversar e dormir. Ele disse, mas isso nós já fazemos. Nós já comemos, nós já conversamos e dormimos. O sábio, pois é. Só que o sábio, quando come, apenas come. Quando dorme, apenas dorme. E quando conversa, apenas conversa. Nós comemos já querendo saber o que nós vamos fazer no futuro. Então, come com o celular na mão. Quando a gente dorme, dorme já pensando na resolução do problema do dia seguinte. E quando a gente conversa, a gente já conversa querendo saber o que vai acontecer, o que nós vamos comer no dia seguinte, no momento seguinte. E o sábio falou, isso não é sabedoria, isso não é viver em paz. E diante desse tempo tão louco que a gente vive, muitas vezes, muitas e muitas vezes, a gente acaba olhando mais para o urgente e esquece aquilo que é importante. A gente está tão preocupado em lidar com o urgente, em ter que lidar com o urgente, em resolver logo o que é o urgente. Que às vezes, por conta do urgente, a gente abre mão daquilo que é o importante. A gente abre mão daquilo que precisa ser levado em primeiro lugar. Porque a gente está focado naquilo que precisa ser resolvido logo, porque é urgente. Esse texto é um texto sensacional. Porque aqui estão duas imagens muito claras de alguém que viu o que era urgente e daquilo que viu o que era importante. A Marta viu o que era urgente. E não precisamos condenar a Marta. A Marta está recebendo o Senhor dos Senhores na sua casa. Eu não sei você, mas quando o telefone toca, minha sogra fala assim, vou para a sua casa. Ai de mim, não fazer uma bela de uma faxina na minha casa. Ai de mim. É porque é a sogra. E eu nem gosto dela. Mas a casa tem que estar ali, arrumada e alinhada, porque é a sogra. Imagina você que você está, o telefone toca e fala assim, Jesus vai na sua casa amanhã. A Silvia que gosta muito, né? Não dormiríamos. Porque afinal de contas, quem é que vai? A sogra? A sogra é que se lasque. Não, é Jesus. Quem vai na sua casa é Jesus. Então não vamos condenar a Marta. Marta estava ali, preocupadíssima em receber, na sua casa, alguém que era tão somente o rei dos reis e o senhor dos senhores. E aquilo era urgente. Deixar a casa o melhor possível para que Jesus se sentisse à vontade. Em casa. E Maria? Maria olhou para o urgente. Maria deve ter olhado para casa, e disse assim, realmente a casa está bagunça. Jesus vai chegar aqui, imagina esse sofá cheio de roupa, qualquer superfície plana cheia de objetos, a cama está desarrumada, o banheiro não se lava há 15 dias. está bom, vai às sete. Realmente, a gente precisa fazer, mas é Jesus. E aí Maria vê uma grande oportunidade do que é importante. O que era urgente? Cuidar da casa. Para que a casa ficasse bela para Jesus. Mas o que era importante? Foi o que Maria fez. Maria decidiu, e o texto vai dizer que ela sentou-se aos pés de Jesus. É como se ela estivesse dizendo para todo mundo, eu sei o que é urgente. Eu sei que tem coisas que precisam fazer. Eu sei que há coisas que de fato estão aqui e necessário que eu abra o olho, mas tem algo que é importante. O importante agora é eu sentar aos pés de Jesus e ouvir de Jesus. Eu tenho uma oportunidade única na minha vida. Aliás, ela só tinha uma oportunidade única porque diz lá a história que mulheres não se assentavam aos pés dos rabinos. As mulheres não tinham essa prerrogativa. As mulheres ficavam em pé atrás dos mestres tentando ouvir o que os mestres diziam. Então ela não tinha oportunidade como qualquer outro homem, por exemplo. então naquele momento ela se viu dentro da sua casa sentada ao lado de Jesus e ao lado de Jesus com cheio de coisa para fazer em casa ela pensou e agora? Eu tenho que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas que precisam ser feitas para que Jesus fique à vontade ou eu vou ter uma oportunidade única de sentar aos pés de Jesus e ouvir da boca de Jesus. essa decisão que eu quero compartilhar com você nessa manhã e que decisão é essa? Decida ouvir a voz de Deus ao invés de ouvir outras vozes. Nós estamos cercados de muitas vozes muitas sugestões nós estamos cercados de muitas possibilidades de vez em quando aparece gente por aí ensinando a gente a viver basta que você liga a televisão você vai ter colunistas você vai ter jornalistas você vai ter intelectuais vai ter sociólogos filósofos psicólogos não estou desmerecendo nenhum desses, tá? mas está disposto diante de você tudo isso e diante de tudo isso haverá um momento que você vai ter que decidir como será por exemplo cada vez mais cresce o número daqueles que estão nos ensinando como que de fato tem que ser a família por exemplo como que a gente deve cuidar da nossa família como que deve educar como educar seus filhos eu tenho um menino de 14 anos adolescente aí ele fala assim por que que o senhor é chato? eu falo minha função Deus me fez pra isso propósito de vida ser chato mas sabe por que? porque eu aprendi com meu pai meu pai dizia assim a Bíblia diz meu filho o seguinte que Deus ama corrige quem ele ama isso que a Bíblia diz quando eu dou a correção a você meu filho meu pai me ensinando quando eu corrijo você não é porque eu sou mal com você é porque eu lhe amo e você é foco do meu amor e eu não posso deixar você fazendo qualquer coisa de qualquer jeito porque senão você está sendo negligente comigo mesmo se eu não lhe corrigir o errado sou eu porque eu estou vendo o que está acontecendo e se eu não lhe corrigir eu não estou lhe amando e aí a gente ouve vozes no seguinte não correção não no mundo diferente isso corrige mais e a gente vai ver a sociedade se degradando então diante de muitas vozes você precisa tomar a decisão que voz você vai ouvir e é uma decisão é chamado ouvido seletivo conhece ouvido seletivo ouvido seletivo é o seguinte tem coisas que eu vou ouvir vou escutar e não vai me acontecer nada e tem coisas que de fato eu vou ouvir porque aquilo é tipo o marido quando a mulher fala assim tem que fazer e você escuta só os maridos agora não ri não o marido não ri não e aí o marido até escutou mas assim entendeu botou em outro canal falou grego ou japonês e eu não vou ouvir mas tem coisas que você vai ouvir então é ouvido seletivo assim é com relação a palavra de Deus aquilo que Deus quer nos dizer a gente precisa ficar prestando atenção sobre o que é que Deus vai falar e quando Deus vai falar e não pense em você que Deus não fala mais nos dias de hoje Deus falou tempos atrás mas Deus fala nos dias de hoje Deus usa a vida de muita gente para falar com você vou te dar um exemplo aconteceu ontem a Bianca falou que a gente estava na estrada a gente foi no aniversário da filha de um amigo lá em Magé e saímos aqui de casa por volta de onze e meias chegamos lá pegamos uma chuva na ida mas lá onde a gente estava lá em Magé não estava chovendo não estava sol mas também não estava chovendo então ficamos lá com eles almoçamos passamos uma tarde lá com eles e aí por volta das três horas a gente decidiu vir embora viemos embora na Rio Magé já estava chovendo muito mas quando nós entramos na Washington, Louis ali caiu uma água mas caiu uma água federal aquela água assim que você não consegue ver 50 metros à sua frente e a gente estava já na Washington, Louis e tinha um pedaço que tinha era até subida o pedaço mas já tinha uma água correndo assim que não estivesse virando bolsão de água e aí eu imaginei se aqui na subida já está assim quando começar a descer vai estar um bolsão absurdo então e o meu carro meu carro não é um trator não é meu carro é coitado é um é um carrinho baixinho coitado então se espirrar já fica o risco de o motor afundar e aí quando começamos a descer eu encostei o carro no acostamento falei vou encostar aqui muita chuva muita chuva o alerta ligado muita chuva e ficamos ali parados alguns carros passando outros encostaram também e chuva caindo e aí eu com a preocupação falei eu tenho eu estou com a minha esposa com o meu filho dentro do carro eu estou longe era mais ou menos próximo a Reduc quem conhece ali próximo a refinaria do Cid Caxias e eu estou com a minha esposa com o meu filho no carro se eu estivesse sozinho está tudo certo fico aqui baixo o banco deito, durmo uma hora a chuva vai passar imagino deduzia eu mas eu estou com a minha esposa com o meu filho e foi me dando uma certa apreensão e chuva, chuva, chuva de repente o meu filho fala assim pai, vamos sair aqui no cantinho e a gente vai andando aqui e vai que a gente consegue passar e naquele momento irmãos houve paz no carro sabe quando naquele momento você fala assim é isso resumo da ópera não teve bolsão de água com a chuva que estava caindo a gente conseguiu chegar em paz em casa pra mim sabe o que foi? a voz de Deus Deus falando pode ir meu filho não se preocupe pode ir portanto Deus fala hoje Deus não falou só naquela época Deus fala com a gente usa pessoas pra falar com a gente hoje agora é necessário que a gente tome uma postura e qual postura? escolha ouvir diante das possibilidades escolha escutar a voz de Deus sintonize o seu canal de audição aquilo que Deus desejou falar com você e como é que a gente ouve a voz de Deus? a gente ouve através da leitura da palavra de Deus a Bíblia está aí pra nós está disposta a nós você tem acesso a ela como nunca houve em todo o tempo você tem diante de você várias opções você tem a leitura escrita papel que você for ler você tem os aplicativos você pode abrir o seu computador você tem o áudio basta que você decida fazer isso então ouvir a voz de Deus é uma decisão Maria decidiu ouvir a voz de Deus Maria disse diante de todas as coisas que estão acontecendo ao meu redor eu decido ouvir a voz de Deus é isso que eu vou fazer eu não vou me preocupar agora com o urgente porque eu tenho aquilo que é importante e eu não abro mão do importante que é ouvir a voz de Deus e quando você decide ouvir a voz de Deus desenvolve você o processo de confiança porque imagina Maria diante das mazelas que estavam acontecendo na sua casa diante da preocupação com Marta ou de Marta com aquilo que estava acontecendo na sua casa diante de todas essas possibilidades provavelmente uma correria desenfreada para que a casa ficasse no lugar mas aí quando Maria se assenta aos pés de Jesus é como se estivesse dizendo olha eu creio e confio que isso é o melhor que eu preciso fazer na minha vida agora confiança em Deus confiança naquilo que diz a palavra de Deus nós cantamos sobre isso agora pela manhã nós nós recitamos o texto bíblico que falava sobre isso está dentro de nós a palavra de Deus inúmeras promessas que relatam o quanto Deus é bom quanto Deus é fiel como ele age com relação aos seus filhos cuidado que ele tem e aí o salmista por exemplo ele vai dizer parem de lutar salmo 46 verso 10 parem de lutar eu sou Deus ele vai dizer eu sou Deus eu sou exaltado entre as nações eu sou exaltado na terra parem de lutar parem de achar que é esforço pessoal parem de achar que é tão somente trabalho seu parem de achar que é a sua capacidade parem de achar isso quando você decide ouvir a voz de Deus você está dizendo o seguinte eu confio nele e o que ele tem para me dizer isso vai gerar em mim a condição de não somente ouvir mas em ouvir confiar no que ele está dizendo por isso que Tiago vai dizer capítulo 1 verso 19 sejam prontos para ouvir tenham paciência no ouvir porque no momento em que você decide ouvir Deus vai falar não há a menor chance de você decidir ouvir a voz de Deus e Deus falar assim não vou falar com você isso não faz no menor sentido no momento em que você diz Deus eu quero te ouvir e Deus vai falar com você e quando gera confiança gera também amadurecimento porque aí o que acontece você começa a experimentar aquilo que é o discernimento eu decidi ouvir a voz de Deus então o que de fato é voz de Deus e o que não é voz de Deus o que que são as vozes ocultas sugestões demoníacas sugestões de satanás aquilo que de fato é voz de Deus é quando a gente começa então a se relacionar com ele ele vai nos dando amadurecimento para que a gente compreenda que de fato aquilo é voz de Deus portanto meu irmão minha irmã eu quero sugerir a você que nessa manhã você tome a decisão que decisão decida ouvir a voz de Deus decida entender aquilo que é importante o importante é ouvir a voz de Deus as outras coisas vão continuar acontecendo e você vai ter tempo de resolver as outras coisas Jesus fala para Marta Marta o seu trabalho é legal seu trabalho é bacana é bom e aí vamos olhar para nós é bom a gente chegar no ambiente e a gente perceber que o ambiente foi promovido para você não é bom é bom Jesus sabe disso Jesus fala sim é bom esse ambiente que você está proporcionando é bom mas tem algo que é importante e Maria não abriu mão do que era importante agora é bom que se diga e eu quero esclarecer isso nessa manhã para você quando você decide ouvir a voz de Deus é necessário que não somente você ouça a voz de Deus mas que você também obedeça aquilo que Deus está dizendo porque muitas vezes a gente pode só ouvir ah Deus falou legal bacana sim e agora o que você faz com isso que você acabou de ouvir eu tenho meditado no evangelho de Lucas durante esse período e o texto anterior a esse desse do encontro de Jesus é sobre a parábola do bom samaritano eu estava me ensinando sobre esse texto da parábola do bom samaritano e é interessante que quando Jesus é interrogado sobre como amar o próximo Jesus conta a parábola no final da parábola Jesus pergunta quem é que se fez próximo e aí aquele que auxiliou ajudou o samaritano Jesus fala então vá lá e faça o mesmo o texto está ali Jesus dizendo para mim olha agora que você sabe o que tem que fazer vá lá e faça o mesmo agora depende de mim eu obedeço isso essa palavra de Deus ou eu não obedeço a palavra foi dita foi lida eu li aquilo que é a palavra de Deus bom e agora qual é a minha reação diante dessa palavra portanto além de você escutar ouvir decidir ouvir a voz de Deus decida também obedecer a voz de Deus Tiago vai dizer olha não seja apenas ouvintes mas sejam praticantes da palavra de Deus não apenas ouça aquilo que Deus está dizendo mas também tome a decisão de obedecer aquilo que está sendo dito ponha em prática olhe para o seu coração e diga como que eu vou reagir a isso que eu acabei de ler aquilo que eu acabei de ouvir como que eu farei o que vai acontecer agora essa deve ser uma reação instantânea Maria sentou-se aos pés para ouvir a palavra de Deus e sentada aos pés para ouvir a palavra de Deus provavelmente ela teve que ter uma reação diante daquilo que ela ouviu a cada domingo nós somos desafiados aqui nessa igreja a cada domingo nós ouvimos sugestões de como podemos ser cristãos melhores pais melhores filhos melhores a cada domingo nós estamos falando por base a expressão minha família é uma benção usando lá o chamado de Abraão sai da tua terra no meio da parentela dos teus filhos dentis serão bendidos todas as famílias da terra você abençoará as famílias da terra então você é uma benção bom o que que você faz com relação a essa informação o que que eu faço depois disso saber que eu sou uma benção que eu posso abençoar portanto portanto não tem somente com o ouvir não tem somente com o estar ouvindo ou conectado mas o que que eu faço com relação a isso e sabe o que é mais impressionante nesse texto é que eu já falei isso como a mulher não tinha prerrogativa de sentar aos pés de Jesus ao sentar qualquer rabino poderia dizer o seguinte não levante-se mulher não senta aos meus pés mas Jesus aceitou Maria Jesus aceitou Maria se assentar sabe o que significa? Jesus está todo momento disposto a nos ensinar e aceitar cada um de nós com os nossos problemas com as nossas mazelas com as nossas dificuldades com as nossas imperfeições a gente não precisa ser do alto padrão a gente não precisa ter um grau qualificado Deus não vai receber só aqueles que são os mais capacitados os mais instruídos Deus recebe a cada um de nós quem estava na live na semana passada está falando sobre isso Jesus conversa com a mulher samaritana na mesma com a mesma singeleza com a mesma educação que conversa por exemplo com Nicodemus Nicodemus um grande homem homem respeitado tremendamente respeitado isso é João capítulo 3 Nicodemus é um alto grau da hierarquia um homem que quando fala todo mundo ouve e aí quando João entra no capítulo 4 Jesus se encontra com uma mulher que tem sério desvio sério desvio moral gente que as pessoas fugiam ela 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 é tão está tão excluída a sociedade que ela tem que buscar água ao meio dia no poço porque ela não pode ir no horário que normalmente as mulheres iam que eram nove horas dez horas da noite porque ela não era bem-vinda junto às outras mulheres uma mulher que não tinha respeito nenhum na sociedade mas Jesus aceita Nicodemus na mesma condição que aceita a mulher samaritana na mesma condição que aceita a Maria sentar aos pés na mesma condição que nos aceita quando a gente decide sentar aos pés de Jesus para ouvir dele portanto meu irmão decida ouvir a voz de Deus agora depois que você ouvir a voz de Deus decida obedecer a voz de Deus e sabe porque que muitas vezes a gente não obedece não é porque ele falta conhecimento a Mark Twain um pensador do século passado ele vai dizer não é o que eu não entendo da Bíblia que me preocupa mas o que eu entendo então muitas vezes a gente não quer obedecer porque em nós existe o orgulho nós somos orgulhosos orgulho nos leva a ter uma mente fechada é quando eu falo assim eu não preciso de Deus para tomar essa decisão eu não preciso de Deus para cuidar da minha família eu não preciso de Deus para resolver esse conflito eu não preciso de Deus para tomar essa decisão eu não preciso de Deus eu tenho condições eu sou capacitado eu li eu estudei então eu não preciso que eu ouça outra voz a voz do meu próprio coração a voz do meu umbigo essa me basta então muitas vezes a gente decide não obedecer mesmo ouvindo a voz de Deus porque o nosso coração está cheio de orgulho e quando o nosso coração está cheio de orgulho a gente fecha nossa mente para Deus e nada entra por mais que você diga não mas eu ouço a Deus mas no final das contas eu resolvo fazer do meu jeito então você não ouviu Deus coração orgulhoso ou então a gente tem medo dizer eu 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 ouvi Deus falar eu ouvi Deus me orientar mas agora tem que tomar uma postura diferente do que eu era como que as pessoas vão me ver por exemplo as pessoas vão reagir se eu falar que eu não vou fazer isso porque eu sou cristão por exemplo como é que eu vou ser visto diante da sociedade diante dos meus amigos eu entendi que eu tenho que fazer porque a palavra de Deus me permitiu ter a orientação para fazer mas será que na hora que eu tomar a decisão meu chefe vai gostar será que eu não vou receber uma represária dos meus funcionários dos meus alunos da minha diretora meu filho tirei meu filho hoje para falar do meu filho aproveitar esse agora ele me ouve aqui em casa meu filho estava jogando online aliás Deus os abençoou que esse final de semana a gente está sem internet nunca agradecia tanto a Deus não tem internet tão bom silêncio não sabia que tinha silêncio é um negócio tem existe e aí estava jogando online lá com os amiguinhos e aí tinha um amigo lá que queria jogar queria deixar ele jogar numa conta do amiguinho mas para isso o João ia comprar um jogo para dar para ele como uma espécie de permuta sim mas a conta do jogo que você vai jogar é de quem não é do meu amigo sim você está enganando o jogo é isso você está me sugerindo que compre um jogo para enganar para que você isso é errado não posso aceitar porque é errado eu falei você que se vire para explicar para o seu amigo que é errado essa sugestão é errada você está enganando ludibriando dizendo para o jogo que você é você mas na verdade você não é você está errado qual é a reação diante disso mas eu vou ficar mal e a pessoa falar para o meu amigo que ele está errado como é que eu vou ficar minha relação com o meu amigo e aí muitas vezes por medo disso a gente fala assim não eu vou dar um jeitinho é o que as pessoas hoje falam que não é pecado é deslize não, eu não pequei eu tive um deslize eu tive um problema não é pecado o nome é pecado a nomenclatura que você quiser dar isso é um problema seu mas o nome chama-se pecado então muitas vezes a gente às vezes ouve a palavra de Deus compreende aquilo que Deus está a nos dizer mas pelo medo das consequências de obedecer a palavra de Deus a gente às vezes abre mão de obedecer eu quero desafiar meu irmão minha irmã nessa manhã a mudar a sua mente nesse sentido nós precisamos dar atenção a palavra de Deus a palavra de Deus a palavras que são objetivas e claras para todos nós quando a gente ler a escritura sagrada nós seremos orientados para que a gente aja da maneira que a nossa postura seja transformada e aí então quando isso faz sentido quando isso de fato torna-se algo para a sua vida para a sua história aí quando você lê textos por exemplo João 14, 21 esse texto é lindo João 14, 21 diz quem tem os meus mandamentos lhe obedece esse é o que me ama quando você ouve a palavra de Deus e fala assim não Deus eu vou acatar as suas ordens mesmo que tragam consequências desagradáveis mesmo que arrume problemas por conta disso mas é a tua palavra eu decidi obedecer ouvir obedecer Jesus vai dizer quem ouve os meus mandamentos e obedece esse me ama você será reconhecido por alguém que decidiu amar a Deus você decidiu obedecer os mandamentos pois a Bíblia vai dizer que você decidiu amar é aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele louvado seja Deus por isso você tem a oportunidade de ouvir da palavra de Deus ouvindo da palavra de Deus obedecer essa palavra e como consequência de ouvir a palavra de Deus e obedecer diz a palavra de Deus que o Pai o ama e se revelará a você é a imagem de Maria sentada aos pés de Jesus Jesus se revelando a Maria se revelando aquela casa eu quero te desafiar meu irmão minha irmã nessa manhã a tomar essa decisão decida ouvir a palavra de Deus aliás decida mais decida colocar a sua família diante dos pés de Jesus para que a sua família ouça da palavra de Deus para que a sua família cresça no conhecimento da palavra de Deus nós estamos diante de muitas vozes meus irmãos muitas sugestões nós estamos diante de muitas possibilidades nós estamos diante de muitas coisas que estão tentando tirar de nós a capacidade de ouvir a voz de Deus portanto essa hora mais do que nunca José disse isso aqui muitos impedimentos naturais e muitos impedimentos espirituais coisas que acontecem que de fato não há não há explicação para que você ouça a palavra de Deus portanto é uma decisão diária não é que você decidiu hoje sentado onde você está disse não a partir de hoje eu decidi não amanhã quando você acordar você vai ter que tomar essa decisão de novo depois de amanhã você vai ter que tomar a decisão acordar e dizer assim não eu decidi hoje em primeiro lugar ouvir a voz de Deus pode me custar mas eu decidi ouvir a voz de Deus pode me fazer doer mas eu vou obedecer aquilo que é a palavra de Deus pode sim me trazer consequências ruins por eu obedecer mas eu aprendi que aquele que ama os mandamentos e obedece esse é o que Jesus decidiu amar essa é a decisão que está diante de nós portanto meu irmão minha irmã ouvir e obedecer a Deus gerará uma nova atitude para com a sua vida com as pessoas ao seu redor e essa é a sugestão que eu quero deixar para você nessa manhã decida ouvir a voz de Deus amém vamos orar Deus em nome de Jesus nós queremos Senhor te rogar que o Senhor nos dê sempre a oportunidade de ouvir a tua palavra Senhor no meio de nós na nossa sociedade existem muitas coisas e existem muitas sugestões cada dia cada hora cada momento passa sobre nós uma possibilidade de procurar atalhos de obedecer a outras vozes mas Senhor nessa manhã nós queremos te pedir dá a nós a condição de ouvir tão somente a tua voz tira de nós Deus todos os impedimentos tira de nós todas as barreiras nós queremos fazer como Maria Deus nessa manhã nos assentar aos teus pés porque entendemos que o urgente precisa ser feito mas a gente não pode perder de vista o importante Deus não nos deixe ser envolvidos pelo urgente nós queremos Deus a cada manhã tomarmos posse da tua palavra porque nós sabemos que isso é importante e Deus nos dê coragem para que ao tomarmos a decisão de ouvir a tua palavra a gente tenha coragem de obedecer os teus mandamentos o Senhor nos manda amar então Deus nos dê coragem para que a gente ame o Senhor nos manda perdoar então o Senhor nos dê coragem para que a gente perdoe o Senhor nos manda exortar que o Senhor nos dê coragem para que a gente exorte o Senhor nos mandou aconselhar que o Senhor nos dê coragem para que a gente aconselhe o Senhor nos mandou ouvir que o Senhor nos dê coragem para que a gente ouça Deus que cada atitude que cada gesto que cada ação seja regado com a tua palavra para que de fato Deus as pessoas ao nosso redor sejam tremendamente impactadas não por aquilo que é o nosso gosto o nosso desejo mas pelo teu santo espírito que está em nós e que a gente então compartilha com os outros Senhor que essa manhã seja uma manhã de fato da manifestação da tua presença no meio de nós e que ao sair daqui Deus a gente esteja pronto e apto para ouvir e obedecer a tua palavra assim nós choramos para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém 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 amém